Retomando aqui a minha linha de raciocínio, quando suspendemos a sessão, a Prefeitura começa um processo importante, que é o processo de negociação com os funcionários públicos municipais em relação ao reajuste que será oferecido para os funcionários no seu salário e as demais reivindicações que constam da pauta de negociações que o sindicato apresentou ao governo, provavelmente ao secretário da administração e ou da finanças. É evidente que toda negociação, ela tende a ser tensa, principalmente quando se trata de uma relação entre poder público e funcionários municipais, porque o orçamento municipal, na maioria dos lugares do Brasil, muitas vezes não consegue atender na plenitude a reivindicação legítima e justa do funcionalismo público municipal. Mas é evidente e é fundamental que neste momento em que o governo negocia com os servidores públicos municipais, o governo municipal se atente a uma marca que o prefeito Marcelo Barbieri tentou implantar na sua gestão e que corre o risco de perder essa marca caso essa negociação caminhe para o resultado que a princípio se apresenta. Qual é essa marca? De no seu governo impedir que, do ponto de vista econômico, os funcionários da prefeitura tenham perdas no seu poder aquisitivo. O prefeito, desde o primeiro ano de mandato, buscou, quando não deu aumento real, garantiu a reposição da inflação e veio num processo de recuperação do vale alimentação para os funcionários. Para nossa surpresa, esse processo começou a se paralisar o ano passado, quando os funcionários da prefeitura não tiveram nenhum aumento no tique de alimentação e tiveram no seu salário apenas a recuperação inflacionária. Pelo que nós estamos ouvindo, o caminho da prefeitura nesse ano é repetir aquilo que foi feito o ano passado, ou seja, aplicar novamente no salário dos funcionários da prefeitura a inflação e manter o vale alimentação, o tique dos funcionários da prefeitura congelados. Isso significa iniciar um processo de deterioração econômica dos nossos funcionários, que eles viveram de forma muito acentuada no governo do ex-prefeito Edinho, que não só durante vários anos não deu a inflação, como também não garantiu uma recuperação real no tique de alimentação. Deu um aumento significativo no tique logo na sua entrada e depois congelou. Qual que é o risco? O risco é fazer com que os funcionários públicos da prefeitura sintam na pele, na hora de fazer sua compra, o que sentem aqueles que vão ao supermercado. A cesta básica no Brasil, nesse trimestre, foi a mais alta desde 2002. Nós estamos tendo um processo de pressão inflacionária nos alimentos essenciais que colocam em risco hoje o poder aquisitivo, principalmente da população mais carente. Então, eu acho que o governo municipal, os vereadores que apoiam o governo municipal, têm que fazer um diálogo com o governo municipal para que se encontre um caminho para garantir que a cesta básica dos funcionários da prefeitura, que o vale alimentação dos funcionários da prefeitura não seja corroído pela inflação por conta de uma paralisação que se deu a partir do ano passado, de evolução do aumento do vale e refeição dos funcionários da prefeitura. Sob pena de qualquer aumento percentual que se dê no salário, saia despercebido. Porque, se é verdade que, do ponto de vista do salário, os funcionários da prefeitura não tiveram perdas no governo do prefeito Marcelo, e aqui a gente reconhece isso como algo positivo, é verdade que existe hoje, por boa parte do funcionalismo, uma relação muito ruim com a prefeitura. Por outras questões de assédio moral, de perseguição, de falta de diálogo, de falta de espaço para poder ter uma proximidade maior com os interlocutores do governo, isso é sensível no diálogo com os funcionários públicos. Se o governo consegue, do ponto de vista econômico, ter um comportamento coerente, não consegue o mesmo do ponto de vista das relações interpessoais. E eu sou testemunha viva de como é difícil as pessoas na prefeitura e nesse governo saber separar o funcionário de carreira do político, saber separar o funcionário de carreira do cargo comissionado. Porque a minha esposa é funcionária pública de carreira e está sofrendo na pele o fato de ter o carimbo nela de ser minha esposa. Por um governo que tem cargo comissionado, que pensa pequeno, que é autoritário, que é dono da prefeitura municipal de Araraquara. Esse sentimento que está embutido no núcleo do governo da atual administração é que estoura a relação da administração com o funcionalismo público municipal. E se junto com ele manter essa política de congelamento do ticket de alimentação, vai por terra o discurso de que este governo não ia permitir perdas do ponto de vista econômico dos funcionários da prefeitura. É indiscutível, indiscutível, vereador Jefferson Achuda, que nos últimos cinco anos o governo se esforçou para garantir que não houvesse perda econômica para os nossos funcionários. De que se comparar a política financeira salarial do governo Marcelo com a política financeira salarial do governo anterior, o prefeito Marcelo vai estar na frente. Mas é indiscutível também que, do ponto de vista das relações interpessoais, o governo precisa refletir muito sobre o seu comportamento. E do ponto de vista do vale alimentação, não tem argumento para não dar aumento no ticket, porque é possível fazer uma série de cortes na prefeitura para garantir um aumento significativo no ticket alimentação e poderia começar com pelo menos 50% dos cargos em comissão que tem na prefeitura hoje. E se quiser estender, pode cortar também na locação de imóveis. Se quiser estender, pode cortar sim no sistema telefônico da prefeitura. Se quiser estender, é possível sim ter um controle maior de hora extra, porque tem gente que continua recebendo hora extra na prefeitura sem trabalhar, apenas para garantir compromisso e promessa de algum chefe para manter aquele funcionário na sua relação. Foi tudo isso que nós apresentamos ao governo municipal quando decidimos romper com o governo municipal. Não estou aqui sendo oportunista e nem inventando a roda, porque quem acompanhou o debate que eu e os companheiros do meu partido fizemos quando deixamos a administração foi porque falamos, um governo que não corta na própria carne não dá exemplo para a população e muito menos para os seus funcionários. E as nomeações não param. A cada dia que saiba o jornal tem uma nova. Então não pode dizer que tem problema de caixa, porque para algumas coisas tem, para outras não. Tem que se reconhecer que nos últimos cinco anos foi feito um esforço enorme do ponto de vista econômico da prefeitura com os funcionários públicos municipais. Tem que reconhecer, porque a gente não pode negar a história. A gente precisa trabalhar com número. E os números deixam isso de forma muito explícita. Mas tem que reconhecer também que não é número apenas que garante uma boa relação com os funcionários públicos municipais de carreira da prefeitura do município de Araraquara. Mais um minuto para concluir. De que mais do que número precisa ter uma relação de respeito e valorização desses funcionários. E mais do que número tem que garantir de que essa política de benefício econômico se mantenha de fato. E aí não dá mais para os funcionários passarem mais um ano sem qualquer tipo de aumento no ticket de alimentação. É esse, acho que é o grande esforço, o grande desafio de quem quiser de fato contribuir com esses servidores que aqui estão, estiveram hoje, e com todos aqueles que se encontram nas suas residências. Mas tem uma expectativa que possam ter, pelo menos esse ano, a inflação no seu salário e a reposição inflacionária do ano passado e deste ano também no ticket de alimentação. Espero que o governo faça esse esforço, porque se fizer, vai continuar cumprindo com aquele compromisso assumido pelo prefeito Marcelo Barbieri, quando então era candidato à prefeitura de Araraquara em 2008. E melhorar significativamente a relação interpessoal com os seus funcionários. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.